A nova YS 250 Phaser tem design esportivo e atual, além de muitas vantagens sobre as outras motos da categoria. O farol é do tipo multirefletor com lente lisa em policarbonato de alta resistência e garante excelente visibilidade e segurança. O painel da Phaser é completo e traz informações de velocidade, rotação do motor, luz indicadora de farol alto, luz indicadora do sistema de injeção de combustível, luz indicadora de neutro, luzes indicadoras de direção, além do visor digital multifuncional com odômetro total, dois odômetros parciais e odômetro Full Trip, que mostra a distância percorrida a partir do momento que o combustível entra na reserva, para o controle do usuário. A Phaser pode rodar até 50% a mais que as outras motos da categoria, graças à injeção eletrônica e ao tanque de combustível, que tem um tratamento especial anti-corrosão e capacidade de 19,2 litros, sendo 4,5 litros reserva. O assento em dois níveis garante conforto para o piloto e passageiro. Há quatro práticos ganchos para fixar a bagagem. Sob o banco fica o kit de ferramentas, a bateria e a caixa de fusíveis. E ainda há bastante espaço para guardar objetos. A lanterna traseira forma um conjunto único e harmonioso com os piscas, sem saliências na traseira. Só a Phaser tem o paralama traseiro dividido em duas partes, como nas grandes motocicletas esportivas. Uma sobre a roda em conjunto com a capa da corrente e outra parte na traseira, com o refletor de segurança. As rodas de liga leve aro 17 polegadas são leves e resistentes e a pintura na cor preta aumenta o toque esportivo. A suspensão traseira monocross tem desempenho superior comparando com as outras motos da categoria, graças aos links e seu comportamento progressivo. O chassi é do tipo berço duplo, mais resistente e ainda protege o motor. A altura livre do solo de 190mm permite vencer obstáculos facilmente. Os pneus tem desenho esportivo e são do tipo sem câmara. Isto facilita muito no caso de um furo, por exemplo. A suspensão dianteira da Phaser tem a proteção de defletores para evitar riscos nos tubos. A Phaser foi desenvolvida exclusivamente para o Brasil e é a primeira motocicleta genuinamente nacional com injeção eletrônica de combustível, que garante maior economia, melhor desempenho e menor emissão de poluentes, além de exigir menos ajustes e manutenção que o carburador. O motor da Phaser é um monocilíndrico de quatro tempos refrigerado a ar e óleo, com duas válvulas OHC e alimentação por injeção eletrônica de combustível. Apresenta excelente torque em baixas e médias rotações e respostas rápidas ao acelerador. A Phaser é única com escapamento de aço inoxidável e com catalisador, que além de uma aparência inovadora atende as normas ambientais brasileiras, que em 2006 estarão equiparadas à norma europeia EU2. O freio dianteiro a disco é o maior da categoria e faz a moto parar em uma distância menor. As carenagens da Phaser foram criadas com o design atual, sem parafusos aparentes, dando um visual clean.